Pessoal, dá uma olhada nesse cartazinho aqui, o que tu sabe nesse poste, agora, olha ali naquele outro poste, deixa eu aumentar aqui pra você ver, olha aqui, agora, vou andar um pouquinho aqui pra rua, dá uma olhada em todos os postes que você consegue ver, consegue, isso aqui é a avenida Arthur Bernardes, Campos dos Goitacados, olha pro lado de lá, vendo aqui a mesma paninha, todos os postes da avenida toda, os postes do vão central e também da lateral, olha ali, todos os postes da rua, sem exceção, os da calçada e o da pista central, todos, todos os postes com essa propaganda do supermercado super bom, olha só, o que ele tá dizendo, olha só, tem uma inauguração do supermercado, dia 12, rua Visconde de Itaboraí, na Parque Rosário, né, rede super bom, então, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público da cidade de Campos, dos Goitacados, queria saber se todos os comerciantes, agora, podem também fabricar o seu cartaz de lona e colocar em todos os postes da cidade, porque eles também estão precisando de propaganda, eles também estão fazendo a nossa grande necessidade, devido ao meximento do Congresso, queria saber uma resposta aí do Ministério Público, da Prefeitura de Campos, né, senhor Vladimir, nosso município, Jovem, Prefeitura, eu quero saber de vocês o que que está acontecendo, olha a poluição visual, fora ambiental, porque daqui a pouco esse monte de lona plástica vai estar jogada na rua, a poluição visual que ta essa avenida, em todos os postes, todos os postes, da avenida toda, você não consegue caminhar sem ficar com essa mantra na sua cabeça de super bom quero saber o que as autoridades vão fazer agora, o que o super bom vai fazer e quem autorizou o super bom a colocar esses cartazes aí, e se não autorizou quanto vai ser a multa, como é que ele vai nos ressarcir disso